O Balanço Geral Manhã vai trazer agora um velho conhecido. Lembrou dele? É o Ruquinho do Tráfico. Ele tinha sido preso, suspeito de vender drogas, suspeito de fazer programas de prostituição. E adivinha, mas fazer programa não é crime, né? Agora vender droga, aí o negócio é mais embaixo. Porque ele fazia os dois. Ele fazia o programa e já chegava com a droga. Era dois em um. Foi preso de novo, de novo, fazendo sabe o quê? É o que vocês vão ver agora nessa reportagem que é da Daniela Brito. Então, sapeca na tela. Jean Ferreira Leand, de 27 anos, já é conhecido no mundo do tráfico e da prostituição. E se não bastasse todo o histórico, ele foi pego na madrugada de sábado roubando um veículo. O veículo foi localizado no poro de modas do Guará. De posto dessas informações, as equipes deslocaram e encontraram o indivíduo no rocar, onde ele estava com a tornozeleira eletrônica. O indivíduo tentou fugir das equipes. No momento da prisão, o garoto de programa, conhecido como Ruquinho, utilizava a tornozeleira eletrônica. Ele foi trazido aqui para a primeira delegacia de polícia, na Asa Sul. O carro foi devolvido à vítima. E a defesa de Ruquinho ainda não se manifestou. Ruquinho realizava a venda de cocaína e drogas sintéticas nos setores hoteleiro norte e sul, e também em festas LGBT. O público principal do garoto de programa eram pessoas de alto poder aquisitivo. Ele também vendia os entorpecentes por meio de aplicativos de conversas e mensagens. Pois é, gente. Ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, né? Foi solto em uma audiência de custódia. A gente sabe muito bem para que servem essas audiências de custódia. Liberou, não deu uma semana. Ele já foi praticar um novo crime. Aprendeu uma outra modalidade, que antes era o tráfico, né? E agora ele voltou, então, praticando roubos. E aí, é claro, nós tentamos falar com o advogado de defesa do Ruquinho, para ver o que ele tinha para falar sobre essa situação, mas não conseguimos a resposta, tá? Continuamos abertos aqui para entender essa situação. Será que foi um mal-entendido? Será que o rapaz ali estava com a tornozeleira eletrônica e por isso não conseguia trabalhar? Porque o trabalho dele ali, né? Tem que tirar tudo, aquele negócio todo. E aí, os clientes ou as clientes poderiam perceber que ele, então, estava aí em uma situação bastante complicada, né? O que fez a polícia identificar, vocês não vão acreditar nesse detalhe, que não estava aí, que eu fiquei sabendo nos bastidores, né? A polícia aí, que foi o seguinte. Ele tentou se esconder nesse rocá, que é um local ali no Guará, onde o pessoal fuma aquele narguilê. Tentou se esconder ali, só que ele usava um brinco, que era muito brilhante. E aí, o trem brilhou ali, quando a polícia chegou. E foi o que acabou entregando o Ruquinho. E aí, não deu outro. Cadeia, mais uma vez, para ele. A Reds foi entregue pelo diamante, o brinco que estava usando aqui. Diz que o negócio brilhava, que era uma beleza. A polícia adorou.